Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo, e a dona Netflix está me testando, é. Eu assisti Mudança Mortal. Olha esse título, gente. Produção de suspense com toques de terror, que chegou recentemente à plataforma. O filme se diz baseado em fatos reais, mas até onde eu fui na minha pesquisa, ele não é necessariamente baseado em fatos reais, mas sim numa série de fatos que ficam mais claros ali na sequência final do filme, que por sinal, é a única coisa que presta dele. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre ele aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? Mas antes disso, vamos passar rapidão pela sinopse. Nathalie e Kevin são um casal que estão passando por algumas dificuldades no relacionamento, e estão cogitando até uma separação. Como última tentativa para reacender ali a chama do casamento, eles resolvem se mudar para uma casa nova, aonde aconteceu um crime brutal. Ótima decisão, né? A melhor decisão que a gente pode tomar agora para reativar o nosso casamento é nos mudar para uma casa onde teve um crime. Sabemos disso porque Kevin trabalha numa empresa que limpa as cenas de crimes depois que a investigação acabou, o que deve ser um trabalho bem nervoso de se fazer. E, obviamente, logo após se mudarem, coisas estranhas começam a acontecer na casa, né? Por que será? Fazendo os moradores temerem pela sua própria vida, porque as coisas ficam bem sinistras. Parei por aqui, então vamos à minha opinião sobre o filme. Meu Deus, por onde começar? Acho que a situação que vivemos fez com que produções que poderiam passar despercebidas do público ganhassem a luz do dia. E isso tem um lado bom, porque nós tivemos vários lançamentos bem interessantes no on-demand e no streaming. Não é o caso de Mudança Mortal. Este é aquele tipo de filme que deveria ter ficado num limbo de lançamento direto para a TV num canal a cabo durante a madrugada. Porém, a dona Netflix precisa atualizar o seu catálogo, né? Então, compra o que tiver disponível no mercado, independente da qualidade. E não me entenda mal. Eu sei que vai ter gente que vai adorar o filme, etc. Porém, ele não funcionou pra mim. Primeiro, por causa das atuações extremamente superficiais do nosso casal de protagonistas que, desde a primeira cena, já causam um nervoso de vergonha alheia. A atriz Ashley Greeney até fez um bom trabalho em criar uma personagem que nos causa ranço desde o primeiro momento que ela aparece na tela. Não porque ela está atuando, mas por causa das reviradas de olhos, por causa da cara apática que ela entrega pra personagem Natalie, parece realmente que ela não está lá quando todo o drama está acontecendo. A reação dela é sempre automática às coisas. Já o Sean Ashmore não tem muito o que avaliar. Ele parece entregar sempre a mesma atuação em todas as produções que participa. É impressionante. Um verdadeiro talento, só que ao contrário. E a coisa só não fica pior porque as atrizes coadjuvantes conseguem elevar um pouquinho o nível. Toda vez que a Britt Barrow e a Diana Hopper apareciam na tela, o meu olho focava nelas. Talvez porque, mesmo com performances bem despertenciosas, elas atuam mais do que os protagonistas. Pelo menos eu acho que fizeram um bom trabalho no papel de coadjuvantes que tinham. Outra coisa que me incomodou no filme foi a estética meio de produção soft porn, com toques de romance de sessão da tarde, apesar de só ter uma cena de sexo e não ter romance nenhum. Deixa eu me explicar. Eu acredito que num suspense ou num filme de terror, principalmente um que envolve casa, a fotografia e a maneira como você trabalha a iluminação são extremamente importantes. Pra dar a ideia de que ali é um ambiente hostil ou perturbador. O que não foi o caso aqui, porque a coisa ficou bem no básico mesmo. Na verdade, pareceu que não se teve muita preocupação em criar qualquer clima. Até uma cena que se passa num porão é mais iluminada do que a minha sala com todas as luzes acesas. As coisas estão bem nítidas e perceptíveis na tela. E por causa disso, se perde um pouco a graça. Por não se transferir para a tela a sensação e a tensão que os personagens estão sentindo por estarem naquele lugar. Apesar disso, eu vou admitir que o filme tem umas duas cenas bem tensas. E a sequência final me pegou de total surpresa, principalmente na hora da revelação do plot. Porém, contribuindo para que grande parte da história não seja interessante, nós temos uma direção morosa e um roteiro altamente expositivo. Muito porque o diretor escolhe enquadramentos e ângulos bem básicos e guia algumas cenas de forma tão arrastada que eu não entendi se esse era o estilo dele ou se ele não tem estilo. Fica tudo muito demorado e cansativo de assistir sem nenhuma tentativa de fazer algo diferente. Agora, não existe nada mais anticlimático nesse filme do que o seu roteiro. Primeiro, como eu falei, ele é expositivo demais. Tanto que ele me despertou aquele sentimento de parecer estar testando a minha paciência, com tantas idas e vindas da polícia, com o uso repetitivo do passado dos protagonistas para explicar a situação que eles estão, com a introdução de alguns personagens que não tinham serventia nenhuma na trama, e até a inclusão de outros que a única justificativa que eu encontrei para a existência deles na trama foi de tentar, sem conseguir, dar mais peso dramático para a protagonista. Foi a cena mais de Spirate Housewives que eu já vi na vida. Além disso, a roteirista não se decide se vai ser um filme sobre assombração, sobre invasão ou sobre uma protagonista louca. Vai atirando para todos os lados, mas sempre deixando muito claro por que está fazendo aquilo. Disso eu não posso reclamar. Ela realmente deixa claro tudo o que está fazendo. Recentemente eu recebi aqui no canal um comentário de uma pessoa dizendo que eu não gosto de nenhum filme, tirando um sarro com a minha cara. E é verdade, os últimos lançamentos têm deixado a desejar, na minha opinião. Principalmente no streaming, onde tudo me parece refugio do refugio. E sejamos sinceros, dificilmente, numa situação normal, mudança mortal teria chegado aos cinemas. E mesmo no lançamento no streaming, que foi o caso, não teria ganhado tanta divulgação. É um filme muito abaixo da média, que só ganha uma sobrevida porque a indústria do cinema não produziu muito nos últimos tempos. E pela necessidade das plataformas se manterem atualizadas. Por esses motivos, mudança mortal ganha apenas um alienzinho. Como eu disse, a sequência final me pegou de total surpresa, e o filme tem uns dois bons momentos de susto. De resto, eu sugiro que você opte a assistir O Homem Invisível ou A Espreita do Mal. Dois filmes que trabalham o tema de separação de casais numa casa mal-assombrada, só que num nível bem mais tenso e bem feito. Bom, mas como eu sempre digo, pessoas, essa é a minha opinião. E você, assistiu Mudança Mortal? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje, se você curtiu, dá um joinha, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau.